Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar da Escola Linux, Francisco Júnior, Diego Araújo, Alan Martins, Álvaro Gabriel, Ícora Oliveira, Thales Tamil, Eleandro Silva, se vocês puderem se apresentar aí no chat aqui, vou colocar aqui no chat aqui, pessoal, Paulo Henrique Oliveira, Thales Tamil, hoje eu estou em Goiânia, tá bom? Se vocês puderem colocar aí no chat aí, o som tá bom? O vídeo tá ok? Como é que tá aí pra vocês? Manda aí pra vocês aí. Boa noite, Francisco, sou professor não, professor é pitango, mas posso tentar te dar um alô aí, por favor aí, pessoal, responde pra mim se tá tudo bem aí no chat. Aí, o Francisco, Francisco, estava em Fortaleza tem uns dois meses mais ou menos, terra boa, hein? Fiquei uns dez dias em Fortaleza. Alan Martins, legal, mora em Campinas, tá, Alan? Moro em Campinas, no centro de Campinas, mora em Campinas, legal. Coloca aqui no chat, ó, São Luís de Maranhão, ainda não, ainda não fui aí, pessoal, coloca aí o que vocês fazem da vida, vocês são funcionários, se estudam, trabalham, qual a especialidade aí, tá bom? Coloca aí na especialidade de vocês. O instrutor Marcos Pitanga, ele tá recetando um roteador, tá recetando um roteador ou não? Roteador. Tá recetando em storage, meu filho, teve um problema de última hora de storage, mas daqui a pouco aí, de repente, ele entra, tá bom? Enquanto isso, eu vou tocando aqui pra vocês. É, cara, eu senti o calor, cara, mas, ó, mais quente que Fortaleza, só Terezina, viu? Terezina também foi esse ano, nossa, como é quente aquela terra. Diego, vou tá aí semana que vem, no Distrito Federal Brasília. Coloca aí o que vocês fazem da vida, pessoal, vocês trabalham, estudam. Coloca aí, por favor, que aí a gente vai se conhecendo, né? Tá bom? Olha a galerinha aí, ó. Leandro, seja muito bem-vindo. Bacana, pessoal. Vou colocar uma perguntinha aqui pra vocês. Vou colocar pra vocês, tá? Qual o seu nível de conhecimento sobre administração de servidores? Ó, o Francisco, operador de infraestrutura em órgão estadual, trabalha em funções com o servidor único. Só lamento, hein, Francisco? Só lamento. Terez, estudante de computador, trabalha numa empresa com suporte técnico de usuários e plantadores de sistema. Bacana, Terez, seja muito bem-vindo. Tá bom, seja muito bem-vindo. O pessoal vai se apresentando aí, vai respondendo a pergunta no chat aqui, ó. Qual o seu nível de conhecimento sobre administração de servidores? Tá? Coloca aí. Por enquanto, o pessoal tá respondendo pouco, né? O Berlândia. Nossa, tô querendo aí o Berlândia. O Ico, de repente, ano que vem, eu dou um pulo aí. O Berlândia e o Berava. Tá? Quero dar um pulinho aí. Legal. Todo mundo já respondeu, pessoal? O Berlândia trabalha como técnico de informático antônomo. Bacana, lá. Bacana. Já temos 12 pessoas na nossa live. Al, Flávio Reis. Bacana. Eu vou fechar aqui a pesquisa, tá, pessoal? O Pitanga, ele teve um problema de última hora. Na verdade, ele trabalha com storage, né? E ele tá batendo cabeça lá com storage. Então, é um problema sério, né, cara? Com storage parar, não é uma coisa simples, né? Então, mas eu vou tocando por aqui. Daqui a pouquinho ele entra, tá bom? Vou fechar aqui a pesquisa. Galera, mais pra razoável, pouco ou nenhum. Tá bom? Ó, marquei, mandei. Pessoal, eu vou compartilhar minha tela aqui, tá bom? E aí a gente começa a nossa apresentação. Separei algumas coisinhas aqui sobre Rocklinux. Tema da noite, Rocklinux. Seja bem-vindo, Leandro. Pessoal, eu não sei se todo mundo tá vendo minha tela aí, só pra... Pessoal, tá todo mundo vendo minha tela aí, meu... Minha tela, meu... Enfim. E as abas aqui que eu selecionei. Tá todo mundo vendo? Vê se tá todo mundo vendo aí. Se puder, eu mandei no chat aí. Tá? Vou botar a tela preta. Como é que tá a tela aí pra vocês? Puderem dar um feedback aqui pra gente? Como é que tá a tela pra vocês? Vê se tá tudo ok aí. Vou compartilhar de novo. É, vou compartilhar de novo aqui, porque tá um pouquinho lento. Vamos lá. Beleza, pessoal. Pessoal, todo mundo vendo aí? Vamos começar? Pessoal, vou falar um pouquinho aqui do Rocklinux, tá, pessoal? Pessoal, existe muita dúvida. O que que é Rocklinux? O que que é Red Hat Linux? O que que é Linux? O que que é Kernel? O que que é CentOS Linux, tá? Então, vou tentar falar um pouquinho aqui pra vocês. Até o que que é o Fedora, tá? Hoje, vou falar um pouquinho do Linux, né? O Linux começou em 91, tá? E aí ele começou em 91, o Linux lançou o Kernel, mas o Linux é só o Kernel, tá, pessoal? O Linux não é uma distribuição, ok? Então, ele é só o Kernel. O que que acontece? O Linux nunca, o Linux nunca se preocupou em fazer uma distribuição de Linux, ok? Ele sempre falou assim, ó, vou fazer o Kernel aqui, quem quiser ir pacotar os programas com o Kernel e chamar a distribuição, faça que bem entender. Várias empresas começaram a fazer isso, tanto empresas que cobravam, né, quanto organizações, tá? A empresa que mais faz isso, que ganha mais dinheiro no mundo, chama-se Red Hat, ok? Então, hoje você pode estar numa empresa grande e comprar uma subscrição do Red Hat. Você vai lá, instala ele e ali você tem direito às atualizações, tá bom? Só que acontece o seguinte, a Red Hat, ela era obrigada a lançar os códigos fontes dos programas dela. Ela lançava o Red Hat, por exemplo, a Red Hat versão 7, por exemplo. Aí, ela, o pessoal da CentOS, pegava os pontos, recompilava e gerava o CentOS 7, tá? O CentOS 7, o CentOS 8, no caso, né, morreu, não existe mais. O CentOS 8 agora foi comprado, foi absorvido pela Red Hat e ele vira uma distribuição de teste do Red Hat. Ele não é mais uma distribuição final, ele é uma distribuição de teste, tá bom? Com isso, as pessoas falam assim, ah, o que acontece? CTS, 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 CTS... Aí, veio a Rock Linux. A Rock Linux é justamente isso. Você tem uma distribuição Red Hat fechada, você tem um código dela, as pessoas pegam esse código, tá? E recompilam esse código, tá? Aí, chama-se de Rock Linux, tá bom? Até aí, tudo bem? Então, aqui, 2020, a Red Hat matou o CentOS, e aí, criou a Rock Linux, e aí, no caso, depois, surgiu a Rock Linux. A Rock Linux já vem com o Gnome 40, tá? Então, já vai distribuir, sou meio angústio, tá? Vou mostrar aqui algumas telas para vocês. Olha como é que ele é, ó. Ele é bem fácil de mexer, tá? Bem interessante. Ele é simples e rápido, é fácil, vem com o Gnome, tá? Aqui é o site da Rock Linux. Eu vou botar aqui no chat para vocês, pessoal. Para vocês baixarem o Rock Linux, ok? Então, aqui você tem um chat aqui, vou botar aqui no chat o site dele. O site dele está todo em português, tá, pessoal? Já está a versão 9.0. Pela comunidade, pronto para a produção de migração fácil, tá? Ele foi lançado em 14 de julho, versão 9.0, tá bom? Então, você tinha a versão 8.6, mais a 9.0. E tem várias empresas que apoiam a Rock Linux, ok? Aqui você tem uma wiki, você tem manuais, tá? Então, você tem bastante coisa. Carta da comunidade, você tem várias sessões aqui no próprio site da Rock Linux. Ah, e o mais importante, pessoal, é o download, exatamente. Você quer testar o Rock Linux, você consegue testar o Rock Linux, você clica aqui na sessão de download. Vou mandar aqui o link aqui para vocês no chat, tá? Legal. Durou ontem o servidor. É, o Alma Linux é um concorrente, mas é bem parecido, tá, Francisco? Esqueci de falar que, pessoal, pode botar aí as perguntas no chat. Tá, eu vou anotando aí, depois a gente... Tá bom? Então, aqui está um pouquinho sobre o... O que é o Rock Linux. Aqui você tem uma wiki, tá? Essa wiki é onde você tem aí a documentação do Rock Linux. Como é, como é que instala e tudo mais. Tá, deixa eu botar aqui para vocês o chat. E aqui você também tem a parte de documentação dele, tá bom? Vamos começar para o download dele, tá? Vou clicar aqui em download, ok? A ideia aqui não é mostrar como é que faz o download e instala, mas aqui, olha, você tem x8664, que é o padrão, né, que vocês, o computador que a gente usa normalmente. E aqui tem outras arquiteturas, ARM64, PPC-64 e S390. S390 é a arquitetura do mainframe, tá? Então é isso, essa é a arquitetura do mainframe. Lembrando que, olha só, o Rock Linux 8 só tinha x866 e ARM64. Agora, a Rock Linux 9 é a x8664, PPC-64 e S390, tá? Aqui ele conta um pouquinho da história do Rock Linux, aqui no site rocklinux.org.br. Ele fala um pouquinho dessa história que o StateOS morreu, e aí o pessoal quis... Não podia mais chamar de StateOS, ele começou a chamar de Rock Linux. Esse aqui é um dos fundadores, olha. Ele foi o fundador, o cofundador do StateOS, e é fundador do Rock Linux. Gregório Kussi. Ele parece um pouquinho o Linus Tóvus, não parece? Tem a cara do Linus Tóvus. Branquinho com narigão e com óculos, né? É um nerdzão. Igual a gente, olha, eu tô falando aqui, ó. Tô com óculos. Mas, enfim, aqui aparece um pouquinho sobre o que é o Rock Linux. Aqui fala um pouquinho também da história também, tá? Eu vou mostrar aqui, aqui tem um anúncio do Rock Linux 9, pessoal. Eu vou colocar aqui no chat para vocês o anúncio, e vou ler um pouquinho algumas coisas que tem no anúncio, para vocês verem as características do Rock Linux 9, ok? Então, você consegue baixar ele para quatro arquiteturas, tá? Você tem imagens cloud, tá? Você consegue baixar imagens cloud. Olha que interessante, pessoal. Nós estamos em 2022. O Rock Linux 9 vai ser suportando até 31 de março. Meu, de 2032, gente. 10 anos para você suportar. Então, o Linux, se você instalar hoje, ele vai ter suporte e atualização por 10 anos, tá? Está bem interessante, né? 10 anos, eu não sei nem se eu vou estar fazendo live aqui no YouTube. Deve acontecer outra coisa depois, daqui a 10 anos. Aqui, vamos um pouquinho do que ele faz, desktop e tal, file system, tá? Language One Time Tools, ok? Aqui são algumas linguagens que vêm com ele. Se questão de segurança, tá, pessoal? Ó, o SSH de root é desabilitado, tá? Então, previne aí problemas de ataque. Tem o Cockpit Web Console, tá? Existe um console de Cockpit, tá? E aqui é o agradecimento, tá? Aqui um pouquinho do Rock Linux, aqui na Wikipédia, né? E aqui tem um... No Rock Linux, na parte de download, tá? Hoje, para que serve o Rock Linux, tá, pessoal? O Rock Linux hoje... Ele é muito usado para servidor. Também é usado para desktop, tá, pessoal? Mas ele, o forte dele hoje é servidor. Bom? Você consegue hoje ter uma boa estabilidade com o servidor. É isso que você consegue, tá? Vou mostrar aqui para vocês... A gente, o Marcos Pitanga, né? Que é o instrutor, ele chegou a fazer até um curso. Vou mostrar aqui o curso para vocês, né? Vou mostrar o curso aqui para vocês. Aqui, ó. Esse artigo, eu também falo um pouquinho do Rock Linux, né? Ele é bem estável, tá, pessoal? É um... É um sistema operacional estável para caramba. Ele não trava, né? Praticamente, é baseado no Red Hat Enterprise em Linux. Então, é um... É um super sistema, né? Um super... Bem... Bem usado, né? Tá? Estou carregando aqui o site. Demorou um pouquinho, mas... Carregou. Carregou. Pessoal, a gente botou aqui no site... Algumas pessoas não conhecem o nosso site novo, tá? Nós estamos com um site novo aqui de curso. Vou botar aqui para vocês. É o site www.colalinux.com.br Eu vou clicar aqui no curso de administração aqui em Linux para falar um pouquinho dele, tá, pessoal? Enquanto isso, vou até fazer uma pergunta no chat. Você gostaria de aprender e projetar administradores, administrar servidores eficientes com o Rock Linux? Tá? Vou botar um pouquinho aqui. Pessoal, o que é feito nesse curso, tá? Esse curso, na verdade, a gente vai implementar gestão de rede, balanceamento de servidores, manuseamento de disco rígido, de biológico, tá? Toda a questão do back-end. Hoje, o Marcos Pitágoras tem 33 anos de experiência em TI. Aqui, eu vou falar um pouquinho aqui. Tem a tradução do curso, tá? Vocês podem ver a aula zero. Você tem preparativos. Então, como a gente consegue fazer a instalação, né, do Rock Linux, instalação básica. Aqui, ele já começa, já, pessoal. A aula... Pô, já começa na aula dois, já faz o hardware. O cara já começa, já, sentando a porra, né? Porque, como diz o outro, né? Porque o cara mal instalou, ele já começa fazendo a segurança do sistema, tá? Depois tem a questão do Charlie Bound, que é uma coisa até avançada, tá, pessoal? É RAID, também interessante. A história do RAID, RAID, RAID 1, RAID 5. LVM, ok? Muita gente tropeça LVM. Questão de problemas, LVM, snapshot, tudo. SNP, como é que a gente faz gerenciamento de SNP, como é que a gente tem jeito, tudo. Gerenciamento de logs, syslog, rsyslog. DNS, tá? Toda a parte do DNS, primário, secundário. DHCP. FTP. NFS Samba. Servidor Apache, SSL, NGX. Nextcloud. E a RAID e-mail com os ABIX. Balanceamento de servidores com as coisas. Sistema de arquivos compartilhados e distribuídos. Gente, até barato. Você olhando isso aqui, esse conteúdo, 17 itens, gente. Se você não chegar e aprender isso tudo aqui, são, sei lá, quase 100 aulas, pessoal. Quase 100 aulas. Eu vou botar aqui no chat o link aqui para vocês. Mas são praticamente 100 aulas. Já deixa eu botar direto o link do curso, né? Então, 100 aulas, tá? Hoje está saindo para o preço de 97,50. Você pode parcelar no cartão de crédito ou pagar no boleto à vista. Tá bom? Mas é isso. O professor está se virando lá com histórias dele, né? Mas, enfim, a gente tem um compromisso aqui. A gente vai atender, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho da questão do chat aqui. Se vocês têm alguma dúvida específica sobre o Rockland, tá? Se vocês já usaram, se vocês já mandaram. Francisco, Diego, João, Flávio, Alan, Ícaro, Maria, Tales, Leandro. Pode botar no chat aqui. Eu não tinha parado para ver a emenda desse curso, né, gente? É impressionante, tá? Esse curso é... Tem mais material de muito curso de línguas aí completo que tem para o mercado. Então, é... É bastante coisa, né? A gente está falando aqui, deixa eu contar aqui quantas aulas tem aqui, ó. 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14... Não, 100 aulas não chega, tá, pessoal? Mas aqui, ó. Aqui as aulas se dividem, né? Vou contar em umas 60 aulas. Tá? Mais 60 aulas. O chá de talento, Alana, desse já chegou aí o... Muito bom o Rockland, cara. Eu recomendo, tá? Ele é como se fosse o CentOS antigamente. Tá? E esse treinamento aí que eu botei para vocês, cara, ele tem praticamente tudo. Mostra de ponto a ponto. Aí, Rockland, tá bom, pessoal? Então, eu recomendo. Quem fizer ele, sai como se fosse o administrador de Rockland, que é o administrador completo de servidores lindos. Amém? Bastante... Bastante informação. Completo não digo, né? Mas bastante informação aí, bastante... Funcionalidade, né, pessoal? O Alana, você falou que o chá de trabalho é lento, mas já conseguiu, já chegou a informação aí do link do curso. Vamos ver se já chegou. É, o Icaro não conheceu o Rocklinux. O que mais, pessoal? Se tem alguma dúvida aí, especificamente, sobre o Rocklinux, já usaram o CentOS? Ele, hoje, eu acho que ele é até mais estável que o CentOS. Ele é muito bem feito, cara. Tá... Tá animal. Ele tá realmente muito bom. E, Alana, eu vou te mandar o link aqui do curso, tá? E vou te mandar também o Rocklinux, o pré-deliz dele, tá bom? E o link do download. São os links mais importantes aí. Bom... É, o... O Diego, o CentOS... Ah, beleza. Show. É... O CentOS 7, né? Era um bom sistema operacional. Mas, cara... O Rocklinux se move. Tá muito bem colidinho. Tá bem feito. Tá com o Milano 40, né? Acho que tá bom, cara. Acho que tá... Tá numa boa mesmo. Gostei bastante. Quem for... Quem entrar no curso, o Pitanga vai estar dando o curso, né? Vai estar ministrando o curso. As aulas são gravadas por ele, tá? E, no caso, ele tira dúvidas por ir no fórum. Tá? Ele que faz. Tá. 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 Gnome não é pesado. É, a gente não recomenda instalar a parte gráfica, tá, Alan? Mas o Gnome tá bem redondinho. Mas a gente não recomenda, não. Tá? Másho que é macho ou fêmea que é fêmea. Instala lá sem a parte gráfica. Quando eu falo mágica, mágica é fêmea que é meu. A pessoa que é de verdade, assim, instala sem a parte gráfica, né? Sergente. Legal, pessoal. Mais alguma dúvida aí, galera? Que já estamos chegando a 8h30. Infelizmente, o Pitanga não conseguiu estar. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar meu e-mail e vou deixar o Marco de Pitanga também. Quer ver se você tem alguma dúvida sobre o treinamento? Ou quer tirar alguma dúvida específica com o Marco de Pitanga? Deixa eu ver se o e-mail dele é esse aqui, marcos.pitanga. Você é para mim? Você é para mim, perco aqui. Eu mandei e-mail para ele há 200 anos. O que eu lembro do e-mail dele aqui, tinha o e-mail de Pitanga. Isso. marcos.pitanga.gmail.com É o e-mail do instrutor. Tá bom, pessoal? Espero que você tenha gostado desse apanhado aí do RockLinux. Se surgiu mais dúvida, você pode ficar à vontade e mandar por e-mail, tá? Pode mandar e-mail para o instrutor também. Se for o nosso aluno do curso, vai ser muito bom. Vou botar de novo aqui o chat para vocês, para quem quiser clicar aqui na molhada do treinamento. E é isso, pessoal. Tá bom? Se não tiver mais nenhuma dúvida aí, a gente encerra aí o nosso webinar. Tá ok? Vou botar até cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Pessoal, muito obrigado. E que o poder do pessoal seja com todos nós. Fiquem com Deus. Grande abraço, pessoal. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Grande abraço. Tchau, tchau. Um abração. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.